Música Beleza, recente, eu vou aqui trazer para vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vou trazer para o galera um cubão de Lucky Block Hoje eu estou aqui com o Adriano E ae galerinha, beleza? Eu aqui do outro lado Estou também com o Orion Fala galera, beleza? Fora em que E estou também com o Rick Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marinho Bom galera, nós estamos aqui em um cubão de um tema muito louco Um tema que está em alta parte Que provavelmente vocês vão assistir Ou já assistiram como eu assisti há muito tempo atrás Esse filme, né? Que se chama O Chamado Cara, O Chamado é tenso, hein, mano? Quem aí já assistiu O Chamado? Vocês já assistiram? Só o 2, 2 e 1 Eu não gosto não, até mesmo que eu errou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu assisti o primeiro filme sete vezes O segundo filme três vezes, velho Juro, eu assisti muitas vezes, muitas vezes Eu vi o último que era o Retorno também, que era muito louco Mano, muito top mesmo, galera E bom, está nos cinemas aí Olha a arte que o Orion colocou no Lucky Block, mano Olha isso Tá saindo aí, ó Tá saindo da Jala Monstro Pô, dá medo, hein, mano Olha isso, velho Olha isso É mesmo? Aperta as unhas pra vocês verem Exatamente isso que eu ia falar Dá um Optifine aí, mano Dá um zoom aí Nossa Não dá a impressão que vai sair um olho do cabelo dela? Ah não, cara, até louco Galera, como que funciona o bagulho aqui? É bem simples É bem simples A gente precisa destruir os totens inimigos E aí vence aquele que tiver o totem sem ser destruído, ok? Basicamente isso Festival ADR, galera Já está esgotado Já está esgotado Ah Já esgotou então E hoje nós teremos uma live stream aí às 9 horas da noite Sim, live stream hoje às 9 horas da noite Quero todo mundo aqui no canal O link está na descrição Já passa lá e deixa o seu like É nóis Vamos começar aqui 3, 2, 1 e comecei Vai Eita, pega Nossa, mãe E o Orion falou que está pega ao mesmo tempo Caramba Nossa Não caiu nada? Até agora nada de bom Aqui o negócio está sortudo Para quem não sabe jogar, pelo menos não estou nada de bom Aqui está bom Olha, veio um villager aqui Meu Deus Nossa Ah, tá velho Ai Bota aí, por favor Bota, bota bagulho Como é que ela é? Tá bom Como é que ela é? Hã? O treco zero, gente Já coloquei o treco zero Calma lá Obrigado O treco zero foi bom Eita, filho O treco zero Que isso, mano? Mano, eu tô doidão Eu tô doidão Se mata Dá barra kill aí, será? É, olha É, barra kill não é muito recomendado, né? É, barra kill não pode 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 Ah, voltou, voltou normal Mas se não estiver atacando Nossa O que que esses filhos aqui dá? Tem que trocar uns itens com ele Acho que ele mete o louco Se você dá uns itens negais para ele Ele te dá outros itens melhores ainda Nossa Que que é ser uma coisa boa? Ai caramba, caí, mano Ah, mano Tomou sorte Sorte, mano Tô com sorte pra caramba Também Tá mesmo? Tá mesmo? Tô bem, tô bem, tô bem O Orion falou que tá com sorte, gente Se não é bom Ah, mano Ah, por que que não é bom? Ele nunca tem sorte Porque você nunca tem sorte E quando você tá com sorte Ferrou muito, então Ai, ai, bota uma bruta aí Tá vindo uma bruxa aí Ai, hein? Quem aí já tá fudindo Eu já estou fudindo Eu não Olha os caras já apelando Ah, mano Os caras já tá fudindo, mano Eu não tenho nada Começou já Ele tem que é o maior da final de todos Ai, fui zumbi, bota zero Ah, mais zumbi Nossa, o Adelan tá ferrado É, então Eu tô dando mais comando Do que vai quebrando meu block block Ah, batata, mano Será que tão, será que tão Tão usando algum comando aí pra te ferrar E você não tá sabendo, Adriano? Ah, mano Aí, agora eu tô fazendo Olha só Que isso, velho Ah, tá muito bom Ah Tô representando nos dificult, né não? Fala aí Ah, porra Ah, mano Na moral Galera, vocês tão vendo aí como eu sou ruim, cara Pelo amor de Deus Eu tô muito azarado, cara Pelo amor de Deus Mas que eu Fazia tempo eu não tinha trabalhado Ah, lá, lá Lá vem Que isso, hein, mano Ok Vai Vai Achei que não dá não, velho Ai, mano Opa, gostei disso Vai, sai daqui Sai Ficou de zero Nossa, era isso que eu queria, velho Mano, não ficou nada Hã? Uma flecha O que que cê pegou de bom aí? Nossa, uma flecha Opa, até que fim, peguei Dima Não peguei ainda não Eu também peguei agora Tô fazendo meus item agora Porque tava difícil E aí você deve tá muito azarado, Adiano O que que cê joga aqui no... A ver se não posso, mano Mano, eu tô muito... A ver de alguém dar uns comandinhos aí, mano Aqui, ó Então tá certo, velho Tá complicado aqui, velho Sai, Rezende Ah, filha da mãe Sai, 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 sai Sai, sai, eu nem tenho item ainda Não, não, não Ah, só precisa daquela Linda ainda, viu Ah, olha o SPAWPOINT Sá por ali Eu botei no meio do bagulho Eu botei no meio Aí Nossa, velho Nossa, viu tudo Nossa, mano Eu não tenho nem espada Não, não me massa É mancada O meu SPAWPOINT bugou Não me ataquem, por favor Por favor, é mancada Eu estou lascado Eita O Adriano, velho Que isso, velho? Eu matei Já quebrei quase tudo do óleo Eu nem vi, mano Vamos lá, meu irmão Ah, é? Beleza 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 o que, meu irmão? Beleza Opa Obrigado Que isso Agora vem um resenha Aqui, esse miserável Toma, toma Toma Ai, eu vou morrer Ai, eu vou morrer Tem que não me ganhar Ai, meu Deus Eu não falei nada Já viu Já viu outro ali Mano, eu não tenho itens Estava vindo pra cá Já, já Eu não tenho nada Não fiz nada Estou parado aqui Porque eu não tenho itens O pior goleiro da minha vida Foi essa Meu Deus Meu Deus Vai 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 Sai 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 Ah, mano Eu não acredito Odeio, velho Odeio, mano Sempre que eu tenho muito itens Me enfocam, mano Eu só não tenho Enderpill É sério Não dá Caramba Ai, ai, ai Mata, me mata Não tem enderpill Não tem enderpill Não tem enderpill Não consigo Não deu Não deu Não me culpe 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 O que que ele fez? Mano, nossa, velho Caraca Caraca, cachorro chato, moleque O que que ele fez? Ah, oh, Rick Não precisa ficar fingindo aí, não, cara Ah, Rick Pega ele Mano, pelo menos eliminei o Orion Tô feliz com isso Nossa, mano Não Meu Deus Mano Mano, eliminei o Orion Nem acredito E aí, Orion Tá vendo o jogo aí Da... Da... Tô vendo Mano, a única coisa que eu... Que eu tenho de problema no Cubão É que eu nunca consigo Enderpill Eu não sei Eu não sei Eu tô fazendo roupa Ai, que macho Ai, que macho Ai, que macho Ai, que macho Sai daqui Mano, eu sou muito ruim, gente Eu já disse isso Eu não tenho mais Enderpill Acabou Ah, nem eu tenho, ó Tá difícil a vida Ah, mano Não tá fácil Vai, foi uma lutinha, hein Foi uma lutinha, amigão Ah, vamos ver Foi uma lutinha, velho Mano Ah, não dá Olha lá, ele tem Enderpill Ele tem Enderpill Ele tem Enderpill Tomou uma boa Tomou uma boa Tomou uma boa Pra fremder Pra fremder Ela devia ter usado no meu arco, mano No ar, no Adriano Vai explodir o meu toque Vai explodir o meu toque X aí, tamado Não quero exercir você Calma Calma o que, parça? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Já fica preso aí, parça Ihhh Ihhh Quando ele começa a ficar quieto é porque Tá ligado, você tá atento? Quando ele começa a ficar quieto porque quer dizer que a parada tá ficando nervosa pra ele É então, é isso daí mesmo Calma aí, é só eu e você, Enderpill? Também então, véi É só eu e você mesmo? Nossa Que o Adriano tá me empatando aqui também, véi Caramba É então Eita Olha o vídeo que eu enfoou Não, eu tô parado na minha ilha, tô parado Eu tô tentando ficar aí, tem Eu não tenho nada Eu vou sem como É contigo mesmo, né, gente Se vier eu voa É contigo mesmo Se vier eu voa Vai lá, vem pra cá que eu vou aí, meu irmão Eu não tenho como que eu tô cercado Os dois começaram a estar aqui Não, eu vou embora, meu irmão Deixa eu te segurar, rapá Ai, meu Deus O problema é Enderpill, velho Não tem Enderpill Não peida, não Calma Não peida, não Ah, mentira É muito carioca isso, né Caraca, bicho Tá difícil essa vida Não está nada fácil Ô, Rezende aqui, safado Bate nele, bicho Que que houve? Nossa, mano Ih Nossa, mano Que miserável Ah, ele caiu Foi mal Foi mal porque eu tive que Eu tive que Eu tive que dar um jeito aqui Porque senão o Rick ia vindo meu Vamos juntar nele, Rick Mas cadê ele? Olha aí Olha lá na base dele, ó Ele tá na base? Eu não tenho Enderpill, amigo Eu roubar ele Desaprendi, Rick Então, mas aí que tá Ele tem Enderpill Ele pode vir me matar na hora Se o Rick vier na minha Eu vou na dele, né Óbvio Entendeu? É a mesma coisa Se tu vier na minha eu vou na tua Eita Vambora, meu irmão Vambora Vambora Toma então Só preciso de um Enderpill Que daí eu vou Vou fácil Não consigo pegar Enderpill Vai, quem ganhar ganhou Vai Meu Deus Vai 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 Vai, vai Eu vou fazer o que? Não tem o que eu fazer, amigo É, o Rick O Rick Ele tá Bora Nossa Que que eu fiz, mano Vai, Rick Isso, continua Continua o que, mano? Eu tô Coração Coração Vai, gente É Suíno Não tem Ah Tu viu Ah, miserável Sai daqui Eu dei errado Ah, meu Deus Resende deu sorte, cara GG, GG, GG Ai, miserável Nossa Ah, eu joguei bem essa Eu eliminei o Oreo Quase eliminei o Resende Filha da Mãe Filha da Mãe Ah, eu joguei bem Nossa Ah Nossa Matou Matou, morreu Agora vai, agora vai Agora vai Agora vai GG E agora? Que eu tava com pouco isso GG, mano E agora? Sai, safado Não gosta A estratégia dele, gente Isso aí tá manjado já, Resende Bora Aí agora Vem pra cima, parça Vai Vem pra cima, parceira Ih Ele não vem Ih, que medo é esse? Tem esqueleto aí O que aconteceu? O que aconteceu? O que houve? Ele caiu Caiu Onde que ele tá? Opa 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 Ele tá com muito Ele passou direto Ele passou direto Ele passou direto Ele passou direto Meu Deus Já foi melhor Ah Cadê ele, velho? Nossa Ele caiu Nossa Deve ter ido, Rick Deu mole Deu mole Deu mole Ah Vocês estão tudo ajudando ele, né? Deve ter ido Opa Nossa Já vai Toma 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 Você tá com o que? Tá com poção de bagulha, mano Tá com poçãozinha Ele tá com tudo, cara Ele tá com tudo E o que que é isso? Que pirudo Mano, eu vim com nada, cara Olha essa espada chata dele, velho Nossa Esse combo foi animal Esse combo foi animal Ai, meu Deus Nossa, ele caiu ali embaixo Meu Deus Toma Fá, Rick Fá, Rick Fá, Rick Gê, 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 gê Ai Eu acho que empatou, hein Eu também dei junto Eu acho que empatou, hein Eu acho que empatou, hein Putz Quando você falou, Gê, gê Eu tava quebrando o último bloco Mano, foi épico, hein Mano Foi épico, foi épico Nossa senhora Meu Deus Essa foi boa Meu coração De poder não ser perada Ó, eu só vou falar uma coisa Eu destruí o Wario sem armadura Mano Eu não vi ele vindo, mano Eu não vi Moleque Foi muito louco Eu não se interpio Caraca Caraca, mano Caraca Ô, eu acho que eu fiz um segundo antes de você, Rick Sim, foi Você falou GG Eu tava no último bloco Eu falei GG Não, e no cubão passado que eu joguei Foi isso com o Resident também, não foi? Foi eu e você também, Adriano, lembra? É, foi eu e tu, foi eu e tu Pode crer Caraca Caraca Sim, mesma coisa Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse cubão Esse cubão que merece muito like, velho Muito like mesmo Foi acirado Foi mesmo Foi top Mas É isso aí, o canal de todo mundo tá na descrição Vai lá ver a visão dele do canal deles Um abraço pra todo mundo Não se esqueçam da live stream hoje Às 9 horas da noite Valeu, falou e... Tchau